O que é a Prefeitura? A Prefeitura de São Francisco de Paula encaminhou à Defesa Civil pedido de decreto de situação de emergência. Análises de meteorologistas confirmaram que o município da Serra Gaúcha foi mesmo atingido por um tornado. Seis bairros foram os mais atingidos. A METSUL Meteorologia afirma que o tornado deste domingo veio acompanhado de uma tempestade severa. Essa combinação teria provocado rajadas de vento de mais de 100 km por hora, que podem ter alcançado até 150 km por hora. Um jovem de 24 anos morreu e 70 pessoas ficaram feridas. Quem passa pela cidade de 22 mil habitantes percebe em pouco tempo o cenário desolador. Galpões e casas foram totalmente destruídos. Quem não perdeu tudo trabalha para recuperar os pertences e consertar os danos. Hoje, o vice-governador do estado sobrevoou as áreas mais atingidas. A estimativa da prefeitura é de que mais de 1.500 pessoas estejam fora de casa. Pelo menos 300 residências ficaram em ruínas, como estas no bairro Nova Isabel. Outras foram arrastadas com a força do vento, que chegou a retorcer estruturas metálicas. Neste momento, a maior necessidade das famílias são por materiais de construção, higiene e limpeza. No Facebook oficial da prefeitura de São Francisco de Paula, tem os telefones de contato para doação e contas bancárias para depósito de qualquer valor. E depois do temporal do fim de semana, a segunda-feira foi ensolarada com temperatura baixa em São Francisco de Paula. Fez mínima de 7 graus no município. E não foi só na serra que o frio deu as caras. As temperaturas baixas tomaram conta de todo o estado deste início de semana. Em Quaraí, no oeste, fez 8 graus durante a madrugada. Em Bagé, na campanha, a mínima foi de 10 graus. Já na capital gaúcha, os termômetros marcaram 13 graus ao amanhecer. Vamos ver como fica o tempo no estado amanhã. A terça-feira será ensolarada e sem chuva em todo o estado. O frio diminui e as mínimas sobem em relação a esta segunda-feira. Os termômetros marcam entre 17 e 28 graus em Porto Alegre. Na Serra, São Francisco de Paula, ainda terá um amanhecer frio, com 10 graus de mínima. Em Caxias do Sul, a máxima não passa dos 26 graus. Na região central, faz entre 13 e 26 graus em Santa Maria. Em São Borja, a máxima chega aos 28. Em Bagé, mínima de 16 e máxima de 27 graus. A Justiça Federal suspendeu a cobrança pelo despacho de bagagens nos voos que partem de aeroportos brasileiros. A resolução da Agência Nacional de Aviação Civil passaria a valer a partir da zero hora de terça-feira. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal de São Paulo. Outro pedido de eliminar pela revogação da proposta é da Ordem dos Advogados do Brasil e tramita na capital. A OAB e outras entidades de defesa do consumidor já tinham contestado a resolução no ano passado. Mas a ANAC manteve as novas regras publicadas com o marco regulatório do setor em dezembro. O que as entidades contestam é que as normas são impostas ao consumidor, sem contrapartida obrigatória das empresas. No Brasil, infelizmente, a resolução traz uma agência reguladora que não visa a proteção dos direitos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil ao cidadão usuário, e sim às empresas. Numa contrapartida que nós não temos uma certeza ainda que seria a redução de passagens aéreas. Isso não está definido em nenhuma parte da resolução, isso não está normatizado em nenhuma parte. Então isso também ficaria vazio e daria uma fragilidade ao consumidor. A decisão é liminar e, enquanto se discute o mérito, fica valendo a regra atual. 23 quilos para bagagem despachada em voos domésticos e dois volumes de 32 quilos cada para voos internacionais. O que a ANAC pretendia era aumentar o limite da bagagem de mão, de 5 para 10 quilos, mas liberar as empresas aéreas para cobrar por tabela própria pelas bagagens despachadas. O argumento é que a livre concorrência poderia baixar o preço da passagem. Eu acho que não é isso, eu acho que é só mais uma forma de tirar dinheiro da gente, porque já não é barato viajar no aeroporto, né? Eu acho que a passagem é bem considerável. Cada vez fica mais difícil as pessoas que têm necessidade de viajar que não têm dinheiro para a passagem mais cara, né? Quem necessita da passagem que tem menos condição, fica mais difícil viajar de avião. Viagem normal que faz de férias, de passeio, não tem como. Todo mundo vai acabar levando passagem e eu acho que não vai baixar, não. O Rio Grande do Sul e a província argentina de Mendoza vão unir esforços na busca de novos mercados internacionais. Um termo de cooperação foi assinado hoje no país vizinho durante reunião do governador José Ivo Sartori com o chefe do executivo local, Alfredo Cornejo. Com validade de três anos, o documento prevê a criação de um comitê para avaliar áreas de desenvolvimento de projetos comuns. Esse é o começo de uma grande caminhada, de um processo de construção, de uma boa integração, para justamente valorizar todas as potencialidades que nós temos. O que mais importa hoje é nós fazermos uma sincronia bem grande entre os nossos interesses e buscar o mercado internacional de forma conjunta para colocar os nossos produtos no mercado internacional. A comitiva gaúcha conclui amanhã a missão à Argentina com uma série de reuniões na província de Misiones. A Transurb retomou no início da tarde transporte em todas as estações. O serviço havia sido interrompido de manhã por problemas na rede aérea de energia de tração dos trens. Eles chegaram a operar em via única entre as estações Sapucaia e Unicinos. Esta é a segunda vez em 15 dias que o problema acontece. Veja ainda nesta edição, especialista francês vai avaliar fissuras em um dos monumentos símbolo do Rio Grande do Sul. Em instantes. Foi retomada hoje a capina nas ruas da capital. O serviço estava suspenso desde janeiro, quando a empresa responsável rompeu o contrato com a prefeitura. Com isso, o mato tomou conta de muitas vias e parques da cidade. A empresa vencedora da nova licitação assinou o contrato emergencial com vigência de 180 dias. Eleitores de 66 municípios gaúchos devem procurar os cartórios eleitorais e fazer o recadastramento biométrico. O processo de revisão já foi concluído em outras 326 cidades do estado. O jogo aqui é rápido. Em menos de 10 minutos, seu Adão passou do título de papel para o biométrico. Neste posto de atendimento em Eldorado do Sul, a expectativa é recadastrar 80% dos mais de 25 mil eleitores até o dia 7 de março do ano que vem. Quem perder o prazo vai ter o título cancelado e muita dor de cabeça. Pode ter algum problema com o CPF, já que o CPF é atrelado ao título eleitoral. Além disso, qualquer outro documento que necessite de quitação eleitoral, como por exemplo o passaporte, uma carteira de habilitação, por exemplo. Todos os documentos que necessitam ter quitação eleitoral, ele não vai poder obter. Eldorado do Sul faz parte das 66 cidades gaúchas que iniciaram a biometria ainda na semana passada. A gente conseguiu fazer esse processo de uma forma bastante pulverizada, avançando muito em relação a esses municípios pequenos. Estão faltando agora basicamente os municípios maiores, onde a gente vai poder agora com o tempo organizar melhor o atendimento e fazer o planejamento. O recadastramento deve ser feito nos cartórios eleitorais ou em centrais de atendimento ao eleitor. Para evitar filas, é possível agendar o serviço no site do TRE do Estado. Tudo muito simples, desde que o eleitor não esqueça o essencial. Tentei várias vezes, mas nunca faltava documento, né? Daí agora eu estou conseguindo aqui em Eldorado do Sul fazer o título. Então anote aí os documentos. Comprovante de residência dos últimos três meses e documento de identidade, que pode ser o RG, a certidão de nascimento, a carteira de trabalho ou do conselho profissional. A previsão é concluir o recadastramento biométrico em todo o Estado até 2022. A capital gaúcha está de aniversário no dia 26 de março. Para comemorar a data, está sendo programada uma semana inteira de atividades. Não apenas culturais, mas também com muitas ações de cidadania. Tudo vai ser divulgado quarta-feira no site da Prefeitura. Mas o secretário da Cultura de Porto Alegre, Luciano Alavarsi, esteve hoje na Fundação Piratini e antecipou algumas informações em primeira mão. O que eu mais adianto é que, assim, para além dos grandes shows, dos grandes nomes, a gente quer investir nos nomes, não é? Dos artistas populares, dos artistas da comunidade. Haverá shows de talentos da comunidade em diferentes bairros. Começa dia 19, na Rua João Alfredo, que estará fechada ao tráfego, porque toda a rua vai ser ocupada com, assim, prestação de serviços, desde corte de cabelo, pintura de unha, artistas de rua, as estátuas, o piquenique no Museu Joaquim José Felizardo. Ou seja, é um dia de festa, de celebração. O Monumento ao Laçador, um dos principais cartões postais da capital, está doente. A estátua de metal apresenta fissuras que agora vão ser analisadas por especialistas internacionais. São 63 anos representando a figura do gaúcho e nenhuma ação de conservação. O bronze esculpido por Antônio Caringe e que imortalizou o Paixão Cortes já sinaliza que precisa de reparos. Uma fissura de cerca de 10 centímetros em uma das pernas foi detectada por técnicos da Prefeitura, mas ainda não se sabe o quanto isso pode estar abalando a estrutura do monumento. E aqui a gente vai, não vai restaurar, mas vai mostrar para pessoas como olhar, vai capacitar, que é o que falta aqui, né? Inclusive, talvez, vai depender do que a gente observar, do diagnóstico, possivelmente, eu espero que dessa turma saia um grupo que possa fazer a intervenção se for necessária. O diagnóstico vai ficar a cargo de duas autoridades mundiais em restauração de metal. O francês Antoine Marget, que já trabalhou em museus como o Louvre e o Picasso, e Virgínia Costa, professora da URGS e consultora internacional. É um ícone da cidade, lá é onde o mundo se encontra, naquele zoológico nós temos todos os bichos possíveis, né? Todas as pessoas se encontram lá. Nos desviamos um pouquinho pela importância, evidentemente, do monumento laçador, mas ainda esse ano estaremos voltando para o parque, para outras intervenções. E além de descobrir o que ameaça o laçador, a dupla também vai repassar conhecimentos. O curso oferecido por eles foi disputado por gente de todo o país. É uma oportunidade rara, porque a área de metal é muito carente no Brasil, nós somos muito carentes, e eu vejo nessa oportunidade uma forma de capacitação extraordinária. Nós voltamos amanhã com novas informações, uma boa noite e até lá. Música 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 Música